Pra vocês! Vem pro palco, Cláudio! Boa noite, prêmio jovem! Quem sabe essa canta comigo? Eu vi quem que era! É a Cláudio! Família, estamos chegando... Ai, eu amo! Você ama? Olha essa voz! Essa música! Essa música é incrível! E ó, acho que não é playback, tá? Não! Ela tá cantando real! Tá ao vivo, gente! Ao vivo e a cor, sério! Família, muito legal! Vamos ao vídeo pertinho, então, né? Estamos chegando no finalzinho do PJ da B! Espero que você tenha gostado! Ainda tem mais um pouquinho aqui pra você ficar com a gente! Tem mais uns shows legais aí! Tem demais, né, Juju? Tem! Acompanhe, vocês vão amar! E agora, bora curtir o show da Cal! Bora! Vai! Quem conhece Cigana, a versão do Manaice? Vocês cantam comigo? Hum! Vem! Vem! Me deixa senha, me faz viajar, te arrepia! Sobe a montanha, aqui no pico, você me conquista! Eu sei que vai gostar da vida! Me deixa senha, te arrepia! Sobe a montanha, aqui no pico, você me conquista! Eu sei que vai gostar da vida! Vocês vêm comigo pra mim, jovem! Você diz que não, mas na hora da emoção Pouca paz e sensação Que discorde, se liberta e que cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca paz e sensação Não quero nada sério Você carrega outra pessoa nos seus olhos Isso não é mistério Mas eu te excito e isso exala pelos poros Não precisa lembrar O que vai acontecer? Já tá descrito entre as minhas E os sorrisos que você me dá Não quero nada sério Ninguém tá com pressa Sabe que não é conversa Seja de tudo que vai rolar Chama, 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 chama Chama, chama, chama Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.